Alô! Um beijo! Deixa eu falar uma coisa, hein? Dessa vez você extrapolou Você hoje foi longe demais Dessa vez você se superou Você atravessou o sinal Dessa vez você se extrapolou Você hoje foi longe demais O que perdeu a tradição Contrariou estatístico! Vem dizer! Dizem que você hoje abusou Você falou demais! E dizem que você se queimou Puta da porta! Conselho de amigo! Dessa vez você se extrapolou Cadê se hoje foi longe demais Até lembrou Céus ancestrais Céus ancestrais Tchau! 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 Tchau!